Pintura corporal, pintura desenho de cobra Essa pintura só os homens podem fazer, somente em homens Porque em Bacairi tem pintura para homem e pintura para mulher Então essa pintura aqui vai ser pintura para homem Cobra, tutorenho, é o meu amigo Joarejo que está pintando Testa pintura Testa pintura Testa pintura E chavei Testa pintura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As mulheres não podem pintar, só os homens. Aldeia Pacoera, então concluído. Espero que gostem, ou pelo menos eu gosto dessa pintura, pintura de macho, pintura de homem. É assim, o bacairi tem pintura para mulher, pintura para homem. O homem só pinta com pintura de homem, mulher também, só de mulher. E assim, na cultura bacairi. Obrigado.